Não vai não, né? Ele esquece a gente. O que você precisa? Eu tô fazendo na minha mão. Deixa aí. Eu não preciso dela, eu já cortei o guardanapo. O que eu preciso? Não, mas se precisar você pega, tu bem à vontade. Eu vou deixar ali. Bem à vontade. Vamos começar? Vamos. É que não tá aparecendo pra mim. Não aparece. Bom, vamos começar? Boa tarde aqui pros nossos amigos e amigas do Arte Que Faz. Mais uma vez a gente aqui na nossa página do Facebook com o maior carinho, a maior alegria pra vocês ao vivo aqui com a professora Ana Paula Alves, a sua querida da True Colors. Obrigada por ser vivo. Obrigada a vocês. Boa tarde pra todo mundo aí do Face. A gente tá bem feliz de receber você com esses olhos claros que agora que eu vi. Que agora que eu vi que ela tem os olhos claros. É, era todo mundo. Não fez a maquiagem aqui, a nossa catinha, a nossa maquiadora maravilhosa aqui. A gente chega, né? Com a cor de olho, uma cor de tudo e aí fica assim linda. A caixa fez milagre, viu gente? É, tá linda, linda, linda. Ela deu um talento aqui que o negócio tava zoado. E aí você foi se acalmando porque tava mais nervosa, né? Mais ou menos. Não, tá calminha assim. E ela vai fazer pra vocês essa placa. Vamos pegar aqui na mão assim. Essa placa linda, linda, linda que vocês já viram na foto. É uma placa lousa. Que tem decupagem, envelhecimento. Tem, tem uma pátina provençal que eu vou fazer diferente hoje. Ai que lindo. Então vocês vão aprender numa peça só, várias técnicas. Nós vamos deslocar o extenso também e vamos carimbar. Eba, então bom. Bastante coisa. Mais um trabalho lindo da True Colors. Ela, como sempre, representando muito bem a True Colors. Mais um trabalho lindo que a True Colors traz pra vocês aqui na nossa página. Então vamos mandar um beijo pra todo mundo lá da True Colors, pra Luciene, pro Eduardo, pra Thaís, pras meninas, todas as artesãs que a gente adora, que também participam aqui. Então sempre aqui no nosso coração, viu? Beijo pra todas as meninas, pra Lu, pro Eduardo, pra Thaís. Thaís, melhoras, viu querida? Dá um beijo. Ela não tá doentinha, mas vai melhorar. Ah, já melhorou, hein, Thaís. Dependendo da nossa energia aqui. É, mandando energia, um monte de energia boa pra vocês. É, fica bem, mãe. Isso mesmo. Mas manda o frio pra cá, tá? Ah, é. Porque aqui tá muito calor, Thaís. Manda o frio pra cá, que aqui tá difícil. A Thaís de Ivaruiva lá em Curitiba, né? Tá muito frio lá. É, com a Frozen, fica agarrando a Frozen só pra ela. Frozen, ela gosta muito da Frozen, é verdade. Não, eu quero ela pra mim. Olha, pessoal, então a gente vai ficar aqui, a Ana Paula vai ensinar tudo pra vocês, mas vocês vão interagindo com a gente. Manda pergunta, né, pra Ana Paula, beijinho, que eu vou lendo tudo aqui. Já tem muita gente participando, muitos corações. Oba, oba. E, ó, Thaís, beijos meninos. A Thaís já tá aqui. A Carla Pedreira, ai, a Carla, que saudades. Boa tarde, Carla, um beijão. A Jana Rovere, que tá sempre com a gente. A Jana tá sempre, sempre, sempre. A Jussara de Magalhães, que é outra também, muito querida, que tá sempre com a gente. Olha lá, oi, oi, lindas, Lili, Ana Paula. Show com o True Collors, isso mesmo. A True Collors sempre dando um show aqui. O Douglas de Galda. O Douglas. Obrigada, Douglas, você tá aqui, olha, muita gente participando. Então, ó, continua, manda beijinho. E, olha, vamos lá, vamos pro primeiro desafio de hoje. Quando a gente chegar em 20 mil pessoas alcançadas aqui, o nosso diretor me avisa. Aí, eu vou fazer uma pergunta e a pessoa, a primeira pessoa que acertar, vai ganhar 4 unidades da tinta PVA True Collors. A gente escolhe umas cores bem bonitas, como esse aqui, esse azul, ai, que eu adoro esse aqui. É o verde, o verde atlântico lindo. É a linha nova da PVA Clássica, é uma cor nova da linha Clássica. Então, a gente escolhe, como essa cor aqui, maravilhosa, são tantas as cores, né, que a gente escolheu, vai ser bonita. O que for, tá no lucro, não é? São todas muito lindas. Então, ganha 5 unidades, tá bom? Já aumentei, pronto. Ganha 5 unidades. Então, fica aí ligadinho, quando chegar em 20 mil, a gente faz uma pergunta. E, chegando lá no final, quem acompanhar a gente até o final, olha só o que a Ana Paula trouxe pra vocês, pra dar de presente, trouxe o maior carinho. Olha que garrafa linda, gente. Aí, eu faço outra pergunta, quem acertar primeiro, eu levo. Legal. Que técnicas que você usou aqui, tá muito linda. Aqui, eu usei o fundo, né, o preparo pra vidro, que foi o Eco Primer. Tá. E aí, trabalhei uma tinta PVA, a champanhe, se não me engano, esponjei com o Pandora e apliquei decorações. E usei aqui, pra fixar todas as rendas, o crochê, até mesmo a resina, porque isso é resina, eu usei a nossa silicola. Ah, que é ótima essa cola, né? Quando você colocava, cola. Ela segura tudo. Tudo o material. E a gente tem esse efeito bem lindo. E esse crochê, olha aqui, como a Ana Paula prendada fez, a flor de crochê. Ah, eu vejo as amigas aqui do Arte que Faz, que fazem crochê e vou copiando lá. Isso, eu assisti mesmo, eu assisti os feltros também. Assisto. Quero mandar um beijo pra Tânia. Tânia, adoro seus feltros. Isso. A Tânia ficou toda emocionada de saber que você também faz as peças dela. Então, beijão pra Tânia. Ela faz tão fácil que a gente tem vontade de fazer também. Faz, mas você também. Então, olha, pode começar. Vamos lá, gente. Vamos chegar a 20 mil. E pra isso, culte, comenta, compartilha, marca os amigos pra movimentar bastante, tá bom? Vamos lá pra... Hoje eu trouxe essa placa que é ripada. Ela já veio ripada, olha. Ah, já veio. Tá. Ela já veio ripada, né? Então, eu fiz um trabalho nela diferente. Normalmente, todo mundo trabalha ela com as ripas em pé. Sim. Eu quis trabalhar ela deitada pra ficar um pouquinho diferente, tá? Então, eu dei uma margem aqui pra mim. A parte de baixo, eu quis trabalhar uma lousa. Tá. Pra pessoa ter a possibilidade de, vai, você põe na porta de entrada da sua casa e recepciona uma família. É. Ah, então, bem-vinda, família Lima, família Silva. Isso, família Silva. Então, pra você recepcionar já os teus amigos de forma personalizada. Família Alves. Família Alves, tá bom? Tá. Então, eu dividi aqui a placa. Então, elas são três ripas. Eu dividi as duas de cima pra fazer a técnica do provençal. E embaixo, eu já vou fazer a lousa, tá? Eu vou começar a fazer o fundo do provençal. Tá. Então, com a fita creca, a minha arrebentou. Ih, tem problema. Arrebentou, a gente faz assim, ó. Coloca um pedaço. Volta aqui, pega o outro, continua. Nada que não dê pra arrumar, né? Sempre assim. É só pra acabar com a atesa que tá nervosa. Imagina. É coisa que acontece em casa, né? É bom pra todo mundo se sentir normal, não é? Olha, muita gente, viu? Participando. Muita gente. Olha que legal. Olha aqui, Angelina Couto, te mandando beijo. Beijo, Angelina. Um beijo. Angelina linda, que a gente ama. É, ela tá falando que é a Ana que fez as flores em crochê. Eu falei. É, tá vendo que amiga, amiga, amiga. Prendada que só é. Então, olha, o nosso fundo aqui, Lili, eu trabalhei com a tinta restauro. Ah. Aquela tinta que tem mais adesivo, que ela é um acrílico mais forte, tá? Ela tem mais pigmentação e a resina dela é mais forte. Então, é pra restaurar móveis, tá? Tá. Então, como eu queria alguma coisa pra dar o desgaste, que eu não perdesse a tinta, essa é bem legal pra fazer provençal também. Vamos só fazer assim, pra gente ver quem ainda não conhece, né? Ah, é o contrário. A gente deixa, não, só pra gente... Restauro. É tinta acrílica, né? Restauro. Isso, restauro. Ela é pra restaurar móveis. E aí você passa uma demão só já. Uma demão só, ela cobre. Eu vou fazer de rolinho pra vocês verem. Tá bem legal. Vamos lá ver. Essa aqui é a rustic brown, tá? Tá. É marronzinha. E tem várias cores também. Tem várias cores, tem cores lindíssimas. Eu sou suspeita que o meu preferidinho, né, meu amadinho, é o amarelo. Ah, amarelo é bonita. Ah, eu sou apaixonada por ele. É o meu preferido. Pra quem quiser saber, né, toda a gama, variedade de cores, a true colors, entra no site. Tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Então, ó, eu coloquei numa bandejinha, tá? E aqui eu vou pegar um marrom com o próprio rolinho. Não precisa muito... E o rolinho facilita a vida, né, de vocês? Pode ser de pincel também. Uma demão mais farta, tá bom? E manda ver. A gente facilita bastante. Nós vamos fazendo a placa toda. A fita aqui é pra isolar essa área de baixo, pra que não apareça o marrom onde eu quero colocar lá a minha tinta lousa. Tá. Tá, então, você vai fazendo uma camadinha bem uniforme. Ah. Maria Aparecida Rodarte Parreira. Tô falando que eu não falo o nome dela. Falei! Maria Aparecida. Um beijão, viu? É quando a gente tá lá em casa. Ai, gente. É que vai passando, vai passando aqui, ó. Vou tentar falar o máximo. E a gente fala oi, oi, oi. A gente nunca entra. Eu sei, Maria Aparecida. Eu sei como é isso. Um beijão, viu, Maria Aparecida. Puxa vida. E eu na Gardeoni. Enquanto você tá passando, ela tá passando a mão da tinta restaura. Eu vou mandando uns beijos pra vocês não me matarem aqui, ó. A Suzy Luz, de Guaíba, lá do Rio Grande do Sul. Adoro beijos. Eu também, viu? Um beijão, Suzy. Juliana Silva, de Caldas Novas. Nossa, que legal. Tô de longe. Não, fique nervosa, Aninha. Você sempre se sai bem, disse a Cristiane Rosa. Ai, minha luna. Cris, um beijo. Um beijão. Jeane Mousse. Amiga querida. Apaixonada pela peça. Beijo, Ana. Beijo, Lini. Beijo pra você, Jeane. Beijo, Lini. Ah. Então, amor, olha. Deu uma de mão, tá? Já cobriu tudo. Eu vou só dar uma secadinha pra gente poder fazer a tinta louça. Não, e olha como cobre mesmo, né? Assim, impressionante. Então, se eu tenho aquele móvel velhinho lá, eu quero... Isso. Você tem um móvel velhinho, o que é muito importante é você descobrir o que ele tem. Se ele tem uma cera, você vai ter que remover toda aquela cera. Usa um removedor. Tá. Tá? Se ele tem um verniz, você vai lixar bastante até tirar todo aquele verniz. Tá. Pra depois você aplicar e restaura. Porque aí... Porque não adianta você aplicar numa superfície que tá selada. Que tá fechada com alguma coisa. Mais uma vez, já fazendo essa preparação, a hora que eu coloco a tinta... Você vai direto. A única tonalidade que a gente pede pra que faça um fundo é o amarelo e o branco. Tá bom. Porque são pigmentos mais... O amarelo, por ser um pigmento puro, não tem uma cobertura. Tá. Né? Então, apesar de ser uma tinta mais forte, com duas você fecha. Tá. Mas a gente precisa ter um fundo. Tá bom? Certo. Então, vamos lá. Vou dar uma secadinha, fazer barulho. Eita! Tá. Não. Opa, tá falando que o meu cardanapo... Não tem problema. Tem mais aqui, ó. Não, é o que vai calar na pele. Ah, é. Aquele lá... Aquele foi o cardanapo das flores, né? Não tem problema. Não tem problema. Ó, e quando a gente seca, a gente consegue ver se a cor continua uniforme. Ela só perde brilho, né? É só. É só uniforme. É só uniforme. Ótimo. Muito bem. A Glória aqui tá falando que é maravilhosa essa peça. Ai, cara, Glória. Uxa, obrigada. Vai, conta pra mim. Ó, a Kátia pegou pra você. Aqui, tá aqui, viu? Ah, a Kátia tá salvando minha vida. São só esses dois pedaços, Ana? Vou prender aqui. Obrigada, Kátia. Obrigada, Kátia. Ó, amor. Tá feito. Agora a gente tira a fita. E vamos colocar a fita no lado oposto. Tá. Eu vou isolar essa área agora, tá? Tá bom. Tô gostando da cor. Eu só tiro o brilho mesmo, só. Isso. Quando sai o brilho é porque já tá seco. É. Mas o toque é maravilhoso. Aí você pode me perguntar, por que que eu não selei essa peça? Como é? Tá? Pra gente ensina em aula as alunas que eles selarem. Porque eu vou fazer um provençal em cima. Então vai ter um desgaste. Tá? Então não precisa. Não. Eu não vou precisar selar. Mas se a pessoa se sentir, sentir que precisa, pode dar uma goma laca aqui embaixo. Tá. E dar uma lixadinha. Mas eu queria essa rusticidade da peça. Tá bom? Eu tava procurando por isso. A Cláudia Salete Toro tá falando que você sempre arrasa. Ai, obrigada, Cláudia. Beijo, Cláudia. Olha que eu vou acreditar. É, mas eu vou acreditar mesmo. Ó, vou fazer a tinta lousa. Vai lá, tá? Eu vou tá usando a tinta lousa aqui, a verde. Tá. Tá? É a mais comum, né? A verde e a preta. Apesar de eu ter trazido já as outras duas cores, né? O vermelho e o azul aqui pra gente. É, porque tem vermelho, azul, verde e preto. Em linha temos vermelho, azul, verde e preto. E tem assim nesse tubinho? É, são todos nesse frasco. E tem o maior, não tem? O preto, se eu não me engano, é só o preto que a gente tem 250. É. Aí, socorro. Mas acho que é... Qual que a gente tem maior? Eu acho que é só o preto. Tem o maior, é verdade. Eu acho que é o preto. Se a Thaís responder aqui, eu falo, tá? Mas a tinta lousa é outra nova, sim. Outro lançamento aqui, desde o lançamento, é um sucesso total mesmo. A tinta lousa é um sucesso. Porque tudo que a pessoa... Porque você pode passar no vidro... No pet, no metal. No pet, no metal. E tudo que a pessoa quer, que ele toca indiferente, passa a tinta e escreve alguma coisa. Isso mesmo. O segredo é que aqui, se você quer escrever, você não pode invernizar, tá? Ah, é. Vocês me perguntam isso. Ah, eu posso invernizar? Não, não pode. Se você invernizar, você consegue escrever, mas não consegue apagar. Tá. É. Tá? Ai, meu Deus. Um beijo pra Amanda Machado Torres, minha linda. Parabéns pelo sucesso ali. Você sempre... Nossa, linda nada. Obrigada, Amandinha. Um beijo pra você. Te amo, viu? Fica aí, assiste. Então, aqui, ó, a gente já tem a tinta lousa. Eu vou tirar a fita só pra gente ver e já pôr secar. Isso. Olha o verde e o marrom como fica. Já fica lindo, né? Já. Apesar de que esse marrom, ele vai dar uma sumida. Ele não vai ficar aqui tão aparente, tá? Vou dar uma secadinha. A tinta lousa, eu aconselho dar duas de mãos. Ah, tá. Secar e dar outra de mão. Sempre assim, né? Eu trouxe uma acelerada. Vou ficar passando tinta. Ah, lógico. Ah, lógico. É muita gente, viu? Que delícia. Muito bom. Maria Gonçalves. Beijão pra você. Obrigada, viu? O carinho. É verdade. Feliz dia das mulheres pra nós amanhã. É verdade. A Jana Romério tá lembrando aqui. Beijão mesmo. Nossa, amanhã é o dia dos nossos dias. Isso quer dizer que nós já estamos em março. Já. A gente tá passando demais. A próxima etapa aqui, Lili, é que eu vou isolar o que eu quero desgastar. Tá bom. Tá? Então eu vou pegar uma cera, a patina cera em color, e vou passar a cera em alguns lugares que é onde, quando eu der o branco, eu vou querer dar uma lixadinha pra dar o efeito provençal. Aí que você pode passar. Não precisa passar inteiro. Pode passar só nos lugares que a gente vai desgastar, tá bom? Certo. A patina cera, essa é a? É em color. Em color. Tá? A patina cera em color. Tá. Ótimo. Então eu vou tirar aqui um paninho. Olha aqui a Thaís respondendo. A tinta lousa preta tem embalagem maior de 250 ml. As outras só na embalagem menor. Então é a preta mesmo. É a preta mesmo. Então as outras sempre... Obrigada, Thaís. Sempre nesse tubinho aqui, né? Olha aqui. Que eu acho tão legal essa de 60 ml, né? Isso. Mas ele rende tanto. Rende, né? Tô ligadinha aqui. A Ju Ferreira. Um beijão. Paulo Osório. Beijo de Portugal. Olha lá. Olha a pessoa de Portugal. Uxa. Portugal, um beijão. Obrigada que vocês estão sempre com a gente. Então eu tô passando em alguns lugares só com uma malinha, tá? Tá. Tem que ser um paninho, uma malinha mesmo assim pra não... Isso. Eu tô deixando ela aparecer aqui pra todo mundo ver que tem cera mesmo, tá? Não tá aparecendo ali, tá vendo no vídeo? Então ela vai dar um brilho, tá vendo? Então onde eu quero desgastar... Eu vou passando a cera. Olha, a Maricotinha Araújo tem que falar da Maricotinha. Maricotinha! Maricotinha. Ela falou que eu sempre esqueço de falar na Maricotinha de Salvador. Mas lembra no outro programa que eu falei, Maricotinha? Que é o meu endereço pra enviar um colar da minha coleção. Eu tô no inverno. Olha, são criações minhas. Tudo de feltro. Puxa, muito obrigada. A gente conversa. Então você tá mandando seu e-mail aqui. A gente conversa, Maricotinha. Obrigada pro seu carinho, viu? Continua vendo a gente aí. Isso mesmo. Que legal. Eu me antecipei aqui, tirei a fita, Lili. Mas eu me lembrei. Agora que eu vou precisar pra passar o branco, tá? Então eu vou isolar aqui de novo. Então sempre tem que tomar descuidado. É porque eu não quero manchar minha tigurosa, tá? O meu off-white. Depois daqui que acontece alguma coisa, né? Começa a manchar aí. Isso, eu quero proteger. Eu esqueci de pôr na mesa o off-white. E daí? Posso pegar? Pode pegar. Dá licença. Ó, ela vai, enquanto ela vai lá buscar, não tem problema. Eu vou mandando uns beijinhos aqui, ó. A Tereza Soares falou, Lili, amo essa professora muito humil, que a gente também acha ela muito humil. Ah, obrigada. E vocês precisam ver, ela tá com o olhinho claro hoje. Ah, o olhinho tá aparecendo. Ela resolveu, eu não sei, hoje ela mudou de olhos. Não mudei não, ele é clarinho mesmo. É, né? Mas que eu não tinha reparado. É que tem dia que foi mais claro. É. Tem dia que foi mais escuro, tem dia que foi um pouquinho mais claro. A minha mãe tinha os olhos verdes. Então eu tenho esse olho um pouco mais claro, lembro um pouquinho dela. Lógico que o dela era verde, gente. O meu não é verde. Fiquei encantada com o olhinho aí. Então, olha, pra fazer o efeito do provincial, eu vou usar o off-white, tá bom? Tá. Que é a tinta da linha vintage. Da linha vintage, tá. Eu gosto mais do off-white, porque ele não deixa aquele branco intenso. É, ele é muito... Quando você vai dar o desgaste, ele fica bem legal. É mais suave assim, não é? Isso. É aqueles que as noivas adoram. Sim. Off-white. Sempre é off-white. Beijo de Porto Alegre pra Giza Rodrigues. Oi, lindonas. Oi, Giza. Olá. Ó. Com o rolinho mesmo. Só que aí eu vou pegar uma camadinha mais farta, tá? Porque se não tem que dar duas, eu não quero dar duas de mãos. A gente vai com uma camadinha bem mais farta. Não sei se tá aparecendo direitinho. Tá, tá legal. E eu vou preenchendo aqui. E ó que legal, ela sempre coloca aqui, ó. Pega uma embalagem de suco, né? Isso, de caixa de leite. De caixa de leite. Pega uma embalagem de suco, tá? E usa... Vamos reaproveitar. É, você pôs bastante, né? Isso. Pode... É pra cobrir. Caprichar bem. Isso, é pra cobrir mesmo, tá? A gente não tem que fazer várias de mãos. Fátima, João, que pena. Só cheguei agora, mas não tem problema, Fátima. Fátima, tá só começando. Isso. E também depois vai ficar aqui na nossa página. É só você clicar e ver de novo do começo, tá? Não tem problema. Dos Estados Unidos, a Leda Regina Bastos. Um beijão. Leda, continua com a gente, viu? Obrigada. Caçador. Manda um beijo pra Caçador. A Rosane Alves Miranda. Um beijão. Onde fica Caçador? Então, Rosane, fala pra gente. Onde fica Caçador? Onde fica Caçador? Até pra cidade, né? Então. A gente não sabe nem onde é. E é bom que a gente vai aprendendo. Os nomes de cidades diferentes. O Brasil é tão grande, né? Que a gente vai aprendendo. Argentina, Mariana Pereira. Um beijão. Você vê quanta gente? Olha, que legal. Minha irmãzinha, falou a Cristiane Rosa. Você não lembra, né? É, minha irmãzinha. A Cristiane, tem uma história legal com a Cristiane. Ela fazia aula comigo toda semana. E aí a gente tirou uma foto. E a gente olhava a foto e falou assim, gente, a gente parece irmã. Mas a gente tá muito igual na fotografia. Na foto que você se preparou. A gente descobriu que a gente era irmã perdida, entendeu? Sei não quem pulou a cerca aí nessa foto. Vai saber. Entendeu? Mas a Cristiane é minha irmãzinha. Ai, meu Deus. Tá, Libi? Olha, aqui, então a gente já tem o off-white todo passadinho. Tá, bem passadinho. Então, nessa etapa, eu peço pra que vocês não acelerem. Por quê? Porque a gente tem a cera embaixo e a gente pode derreter ela. Então, a secagem natural é sempre o ideal. Na verdade, tudo que a gente faz, a secagem natural, ela é o ideal. É o melhor, né? A gente acelera porque a gente é ansiosa ou porque tá em aula. Mas, assim, a secagem natural é sempre mais importante, tá? Porque tá na TV, né? Exatamente. Então, é. Aí, aqui, agora a gente tira a fita de verdade, tá? Tá chegando, gente? Mil, diretor? E? E? Não? Ixi. Acho que ainda não, gente. Vamos, 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 vamos movimentando aí. Isso. Vamos lá. Vamos curtindo aí. Vou pôr esse aqui pra lá. Tá chegando? Oba! Oba! Então, Lili, aqui, olha, nessa etapa, ele já tá desse jeitinho. Eu vou passar pra que tá sequinha. Eu trouxe uma sequinha pra gente. Tá. Ótimo. Ótimo. Essas artesias todas prevenidas. Isso. Tá vendo? A minha já veio até com a fitinha. E aqui vem o pulo do gato. Qual? Eu vou desgastar, mas de forma diferente. Hum. É? Vamos lá. Ah! Não vou desgastar com lixa, vou desgastar com esponja. Então, e é uma boa opção, né? Isso. Porque você não tem lixa, mas a esponjinha você tem em casa. Ela salva, amigas. Sabe. Tenho certeza que a esponja vai salvar você. Você me salvou. Não é? E é bom, porque tem que dar umas opções, né? A gente só dá uma umedecida. Tá. Eu vou dar uma umedecidinha e vou tirar bem a água. Tá. Eu tenho que tá quase sequinha. Ela só vai tá úmida, tá? E eu venho pegando aquele desgaste bem leve. É bem de levinho, né? Com um pouquinho de água. Deixa eu pegar um papelzinho aqui, que a minha ainda tá com um pouquinho de água. Ah! Olha aqui, a Maria Paz Aguiar. Aqui estou eu, de Portugal, a ver o vosso trabalho, que é maravilhoso. Beijos. Obrigada. Beijo. Beijo, Maria. A Maria também, ela acompanha sempre, viu? Que eu vou lembrando dos nomes. Beijão, povo de Portugal. Nossa, Margarida Porto, do Rio de Janeiro. Beijão, Margarida também. Beijo. Eu sempre vejo a Margarida por aqui. Viçosa, Minas Gerais. Lúcia Ferreira, um beijão também. A minha amiga. Agora o Minas. É. Nossa, Minas a gente já fez expedições lá por lá. A única coisa que é ruim de ir pra Minas é que a gente volta rolando, né? Ah, não, Minas é, tem sempre os doces, né? Tá rolando, com três malas a mais de comida. E os Romeu e Julieta, né? As goiabadas, os queijos. E os queijos, gente? Ai, gente, um beijão pro povo de Minas. E os biscoitos de polvilha? Nem falem. Doce de leite, ai, ai, ai. Beijo, Juliana, linda, minha amiga. Saudades, Ju. Fico um dia sem ver você, eu tenho saudades. Verusca Alves, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul também. Nossa, que delícia. Uma cidade que eu nunca vi. Viu brilhante. E muito legal, é? Nome lindo. Qual o nome dessa cor clara, perguntou a Suzana? Off-white. Ah, é off-white. É da linha vintage, da True Colors, chama off-white. Beijo, Suzana Verutz, que diabo, lá. Aí a gente vai lixando aqui, ó, com a esponja. E a Angelina falou que ela é a irmãzinha loira. Se liga, Cristina. É Cristiane, provoca a sua fé. Ela pôs Cristina. É Cristiane. A irmãzinha loira é anjo. É, a irmãzinha. Angelina, isso. A irmãzinha loira. Essa é a perdida na maternidade. Então, aí você só tá passando ainda de leve. E ele vai tirando, ó. E é um trabalho gostoso de fazer. Ele vai desgastando. Tem que ser pouquinha água. A gente vai pegando. Não vai encharcar, né? Não pode encharcar. Vai com calma. A pessoa vai sair onde tem a cera. Diadema, um beijo pra diadema. Laíde, Bortoláia, Grigole. Beijão. Ai, Ana. O André está te vendo. Manda feliz aniversário pra ele. Marido. Feliz aniversário. É assim que eu chamo o marido da Angelina, gente. Marido. Beijão pra ele. Muitas felicidades pra você, viu? Parabéns, viu? Tudo de bom. Muita saúde. Parabéns pela esposa maravilhosa também que a gente ama. Né? Que Deus te dê muita saúde. Olha, praia grande. Muita, muita, muita. Muita alegria. Bom, alegria do lado da Angelina já nem... Não dá, né? Já nem precisa muito, porque ela já é alegria, né? Beijo pra Curitiba, Luciana Ribeiro. Enquanto você vai lixando aí com a esponja de lavar louça, eu tô dando oi, tá? Tá vendo? Vai dando oi assim também pra mim. Pode dando oi que eu já tô acabando. Tá vendo? Ai, Ignezila. Ignezila, são seus olhos. Imagina. Beijo pra mim e pra você. Ignezila Dias Tacaz. Tá dizendo que eu tô cada dia mais linda. Isso é bom de ouvir, viu? Porque, né? A gente... Não é, faz uma massagem no ar. Nossa, que massagem. Obrigada, Ignezila. Você que é um amor. Um beijão pra você. Beijo pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Bia Solto. Puxa vida. Quanto beijo. Obrigada, né? De Blumenau, a Erika Murgo. Beijão daqui de Blumenau. Respondendo... Ai, olá. Respondendo sua dúvida, Caçador é uma cidade daqui de Santa Catarina. Que bom! Obrigada. Puxa, obrigada. Tá linda, né? É, olha aqui como já dá pra... Eu bati a mão aqui, a mão suja de branco. Dei uma manchadinha na tinta lousa. Vamos testar a resistência dela? Vamos lá. Ó. O que acontece, né? Vamos lá na hora, tá? Ih, já saiu. E não saiu a tinta. É. Meu paninho tá limpinho. É. Tá? Ó, que legal. Então, ela resiste. Você pode passar o seu pano úmido pra tirar. Ó, comprovado aí ao vivo. Ó, ó. Ó, né? A gente mata a cobra no nosso pau. Muito bem. Não é não? Sim. Então, eu liguei aqui, ó. Você vê como ficou macio? A gente tem uma peça bem macia. Tá macio bem. Bem delicada, tá? E aqui tem os efeitos. Então, olha o que você acha. Pode desgastar mais? Pode desgastar mais. Que legal. Por que que eu não desgastei tanto? Posso vir aqui e desgastar mais um pouquinho aqui nesse canto? Aí, depende do gosto, né? Se a pessoa quiser. Com a tinta e a tinta, ó. Ele vai soltando mais, ó. Tá? Se eu gosto mais desgastado, menos, né? Isso, ó. Tá? Só botar e fazer um pouquinho. Dando uma leve estregadinha. A esponja levemente úmida, ó. Já calhar um pouquinho mais, tá bom? Então, aqui na próxima etapa, eu vou fazer o estêncil. Tá. Tá? Estêncil que todo mundo gosta tanto, né? Onde a gente coloca o estêncil. Bem lindo aqui, ó. Que é um azulejão. Lindo. Apaixonei, né? Fiquei apaixonada. Achei ele muito lindo, tá? Lindo mesmo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Se eu jogar ele todo pra cá, eu vou ter duas imagens. Sim. Tá? Porém, eu vou ter uma sobra aqui, ó. Tá vendo? Quando eu pego aqui, esse espaço tá maior que o meu estêncil. Então, eu centralizei. É, melhor. Eu centralizei ele aqui. Depois eu vou emendar e fazer as duas pontas. Tá. Então, a gente tem um desenho inteiro. Sim. E depois eu vou ter outro desenho aqui. E ele vai dar uma emenda certinha pra continuar, tá bom? É melhor que colocar dois, fica aqui um só. E depois tem que fazer um canto. Então, eu não vou ter nenhum inteiro. Isso é importante. Então, na hora que você... Tem que fazer esse estudo. É bem legal fazer o estudo disso. É, não vai colocar... Isso, pra ficar bem bonitinho, tá? Muito bem. Com o gel envelhecedor Nogueira, eu vou fazer o estêncil, porque eu quero ele bem clarinho. Ah, tá. Tá bom? Legal usar o Nogueira, né? Porque a gente sempre usa o tabaco. Isso. Na grande maioria das vezes, a gente trabalha com o tabaco, porque é o marrom. Aqui, eu quis fazer uma proposta trazendo mais os verdes. Você vai ver que eu vou trabalhar muito verde. Sim. Eu vou estar trabalhando o Nogueira, eu vou estar trabalhando o sépia, eu vou estar trabalhando um verde atlântico e tô usando a tinta lousa verde. Eu fui pelos verdes. E fazer um degradê de verde. Tá. Pra as pessoas verem que é possível também. É possível. Não esqueci o tabaco, que eu sou apaixonada nele. Ele vai entrar aqui uma hora, mas eu quis fazer primeiro um degradê com o verde. Mas só pra lembrar, tem o gel envelhecedor tabaco, Nogueira. Tabaco, o âmbar e o Nogueira. A gente tem o alaranjado, a gente tem o Nogueira que é esverdeado e o tabaco com o marronzado. Ótimo. Temos três, porém temos vários, porque eles são mixíveis. Tá. Então, a gente pode misturar e criar novas cores. Tá bom. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos usar o Nogueira aí, né? Vamos lá. Eu vou pegar da tampa mesmo, tá, Lili? Tá bom. É, você vê, porque às vezes é tão pouquinho. Vou pegar mais um papelzinho aqui. Olha, a Mariana Herrera tá mandando beijo lá do México. Ó, Mariana, beijo pra você também. Beijo, viu, Mariana? Maria Ana. Maria Ana. É. A gente fala rápido e vira Mariana, né? Né? Ó, a gente tira bem o excesso, eu quero só uma sombrinha. Tá. Tá? E aí vai. Lembrando que como eu vou fazer emenda, essa borda aqui, eu não vou forçar tanto. Hum. Tá? Eu vou trazer ele aqui. E não vou fechar bem o risco. Pra quando eu emendar, ele fechar. Aí é o pincel pituar, né? Pituar, isso. Bem sequinho. Você vê que eu tirei aqui o excesso no paninho. Sim. Como a superfície tá lisinha, ele vai correr facinho. A Adriana ali no Mendes, ela chegou agora de parar de mim nas Minas Gerais. Será que perdi muito? Você perdeu só um pouquinho, mas agora você continua. Você começa a assistir e depois você clica aqui de novo e vê que vai ficar aqui na página. Não tem problema, né? Isso, se tiver dúvida, pode mandar mensagem que a gente responde. Isso, um beijão, Adriana. Denise Rossi, um beijão pra você. Beijo, B. Olha, essas alunas te amam, viu? Que linda. Estão todas aqui. Olha só, tira ele, tá? Olha que lindo, gente, que fica. Esse efeito bem bonito, né? Esse desenho, olha. Aí agora, eu vou pegar ele e vou buscar o desenho aqui, ó. Ó, ele vai dar a emenda perfeita. É bom, tem que centralizar mesmo pra ficar. Isso, ó. Aí agora eu posso forçar um pouquinho mais. Aquela beirada, ó. Tá. Você viu que eu não carreguei de novo, né? Não, já foi por aí mesmo. O gelo desliza mais tempo. Tá, agora que ele começou, quando ele começa a segurar um pouquinho na peça, eu percebo que tá faltando. Aí eu venho aqui, pego de novo. Mas é bem pouquinho que você pegou? Bem pouquinho. Eu entrei na tampinha uma vez só. Bianca Yasmin, lá dos Estados Unidos. Beijão. Ela tá falando que a peça é linda. Obrigada, Bianca. Beijão, Bianca. Bia Marcial Bolsonaro, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Beijão, Bia. A Fabiana Casotti. Oi, Fabi. Beijo, Fabi. Beijão, viu? Orlando, na Flórida. Lúcia Fernandes, um beijão. Que legal. Muita gente, muita gente. Muita gente. Ó, do outro lado a mesma coisa, tá? Tá vendo? Aí eu só trouxe pra cá e pra lá. E trabalhar com o stencil agora com um monte de desenho bonito que tem, meu Deus. Isso. Hoje eu trouxe a proposta de uma estamparia, né? A Angelina trouxe na outra live dela a proposta de um preenchimento, de uma composição com o stencil. Aqui é mais uma estamparia. Mas se você quiser fazer isso aqui num azulejo português, fica lindo. É, verdade. Trabalha um fundo claro, vem com ele em azul e amarelo, fica bem bonito, tá? Muito lindo mesmo. Eu usei um fundo de azulejo pra estamparia, mas ele pode ser o azulejo, né? Isso aqui no fundo de bandeja fica maravilhoso. Ô! Vocês não tem dúvida, pessoal? Vamos mandando dúvida aqui pra Ana. Sei que a Ana explica muito bem. Mas se você... Aí, ó. A gente já tem a estamparia praticamente seca. Vamos lá. Tá? Tá? Tá mexendo assim. No vídeo como ficar bonito, né? Fica bonito, né? Adoro o stencil. Falou a Tânia, a Mara Castilho. Beijão, Tânia. Olha, Adélia Carvalho, de Cuiabá, Mato Grosso. Beijão. Patrícia Vila Nassi, muito obrigada, viu? Beijão pra você também. Bom, agora... Quando eu pensei nesse projeto, eu achei que eu tinha que colocar alguma coisa que saísse do verde. E aí, eu pensei em trabalhar com um guardanapo, já que eu tinha um provençal. Tá. Então, olha. A gente vai colocar ele assim. E eu vou entrar ele aqui embaixo. Como eu tenho a minha fita aqui, eu vou tirar a fita. Ah, você pegou o guardanapo normal, né? E recortei. Guardanapo... Isso, o guardanapo. Aqueles guardanapos bem lindos que a gente tem em casa, aqueles de novo. Hum! Tá? Ó, aqui ficou um pouquinho gatinho, então vamos limpar. E agora eu vou fazer a colagem do guardanapo. Por que que eu vou fazer a colagem do guardanapo primeiro? Pra depois centralizar o meu extenso aqui. Uhum. Porque eu quero marcar ele direitinho. Então, eu vou fazer primeiro a decopagem pra eu ter um espaço definido pra ele, tá bom? Tá, tá. Então, ó, com um pincelzinho de cerdas duras, eu vou com a cola gel de decopagem, tá? Gel base. E é outro produto que também facilita muito, né? E a gente usa muito, né? Muito, nossa. Porque ele cola, né? Papel descrepe até. Aí vai lá no dedinho, pontinho. Isso, a gente pode molhar aqui na pontinha com cola. Um pouquinho da cola. Deixa ficar bem grudento dele e puxa. Aí são os macetes. É. Tá? E sai fácil, viu? Sai facinho. É. A película que usa é a única que tem cor, né? Aquela que tem cor que a gente vai usar. Hum. Ah, que legal. A Marinei, pena que não tem True Colors em Belém, mas tem sim. Ah, tem sim. Marinei Silva Oliveira tem sim, viu? Mas também, se você quiser comprar True Colors pela internet, tem a dica do Bazar da Lili. Você entra no www.bazardalili.com.br e lá você vai ver as tintas da True Colors, né? Os vários produtos que tem lá pra vender e você recebe aí na sua casa. Tintas auxiliares, né? Tintas auxiliares, viu, Marinei? Ó, então aqui, Lili, eu vou pegar, vou tirar esse daqui pra dar cola pra cá. Eu vou pegar um pouquinho da cola e vou passar... É bem pouquinho. No local onde tá o meu guardanapo. Bem pouquinho. Vou aplicar. E por cima... Ai, por cima. Eu vou levando ele com o pincel, tá? Então, ó. Eu passei a cola por baixo e o pincel úmido de cola por cima, ó. Ele vai fixar bem. Ficou uma pontinha aqui, eu vou dobrar pra fora mesmo, tá? E fixa tão bem que você depois olha e acha que foi uma pintura mesmo. Isso mesmo. Eu vou colocar aqui por baixo. Continuem divulgando esses trabalhos lindos. Obrigada, Vânia Massos. Tá fazendo sucesso, hein, Ana? Obrigada, gente. Beijão, Vânia. A gente vai trazer a cola aqui por baixo, por cima. Olá, Fabiana Carpani. Obrigada, viu, do elogio. Ah, entendi. Elia Zarate Hernandes Zarate Hernandes. Duas vezes. Que lindo. Saludos. Porto... Nossa. Porto Escondido. Ou a chaca. Nossa. Beijão, Elia. Elia Zarate. Posso usar lixa pra lixar? Pode. A Gislaine pode, né? Pode, pode sim. Uso uma lixinha mais grossa, tá? Uma 120, 150. A Glória Lécio tá falando. Ficou lindo, já o Nogueira. Ah, é lindo, né? Tá mesmo, já o envelhecedor. Já o envelhecedor é maravilhoso. Ele é muito versátil, né? A sua filha tá te mandando beijo. Oi, filhota. Ai, meu Deus. É a Paloma. É a Paloma. Ela tá com seu perfil, né? Ela pôs com o da Ana Paloma. É, ela entrou no perfil. Oi, filha. Um beijo. Beijo, Paloma. Fica bem aí, viu? Ela vai melhorar. Ela tá dodói, mas ela vai melhorar. Logo a mamãe já tá aí, né? Ih, a mãe ficou emocionada. Ah, meu Deus. Beijinho pra ela, daqui a pouco... É, porque ela tá doentinha e aí a gente fica, né? Mas ela já vai melhorar. Vai passar. Tá, então a colagem tá feita. A mãe já tá desengasgando. Isso. Quem é mãe sabe. É, eu sei. Eu não sou mãe, mas imagino, né? Mãe é negócio. Já deu? 20 mil. Oi, homenagem à Paloma. Qual a Paloma, hein? A Paloma e a Ana Paula chegamos em 20 mil. Então, tá vendo? Que bom? Bom, já que a gente fala, então, de filhas, né? A gente tá falando da emoção. Ai, que bonitinha. Ela tá com a água no olho de verdade. Ai, meu Deus. Tá vendo como emociona? Ó, Paloma. Que mãe linda que você tem. E a gente falando aqui de filhos, eu vou fazer a pergunta. Primeiro que acertar. Vai ganhar, ó... Não são quatro, não. São cinco unidades da tinta PVA da Trucolas. A gente escolhe as cores, assim, aleatoriamente. Mas vão ser todas cores lindas, assim, como esse verde atlântico aqui, ó. Ah, isso é maravilhoso. PVA pra vocês. Então, cinco unidades. Ó, primeira pessoa que acertar, que eu enxergar aqui, segundo a minha visualização, tá bom? Porque vocês sabem que tem diferença. Então, ó, a Ana até vai me ajudar aqui. Eu vou fazer a primeira pessoa. Então, falando de filhos, vamos ver quem acerta. Quantos filhos, né? Ou filhas. Quantos filhos tem a Ana Paula? Vamos lá, vamos ver quem acerta primeiro. Vim, vamos lá. Quem acertou primeiro, leva essas tintas lindas aqui da Trucolas. Ai, olha a Marta Cristina falando. Dá vontade de assistir. Carla Neves, um. Acertou. Carla foi a primeira. Ai, que legal. Aí vem a Angelina depois. Paloma, um. Não, fala sério, pai. Sacanagem. Então, a Carla acertou primeiro. Foi a primeira que falou. Parabéns, Carla. Escreve pra gente, inbox, o seu endereço pra gente mandar aí o prêmio pra você, tá bom? E obrigada de participar. Agora, gente, vamos continuando? Pra no final, eu fazer outra pergunta. E aí, a pessoa que acertar primeiro vai levar essa linda garrafa aqui. Até com flor de crochê que a Ana Paula trouxe pra vocês, viu? Isso mesmo. Vamos lá. Aqui, então, a gente acabou essa parte do guardanapo, né? Guardanapo. Que tá coladinho, ó. Aqui tem uma pontinha levantada. Com a tinta sépia e um pouquinho do gel tabaco, eu vou fazer essa sombra nas bordas. Ah, tá. Tá? Então, eu vou pegar um pouquinho. Aqui tá até sujinha do gel Nogueira, mas eu vou pôr uma pontinha do tabaco. Essa sombra também dá... Isso. Eu gosto do efeito aqui. Isso. Com o pincel, esse mesmo de cola, ó. Eu vou só dar uma limpadinha nele. Quem gosta também de fazer assim nas bordas é a Thaís, né? Que ela fala que sempre dá aquele... Dá um golpe. Aquele charme, nossa. É. Você vê que fecha melhor, né? Fecha a pintura, é verdade. Fecha. Fica muito bonito mesmo. Um pouquinho do verde. Uma pontinha do tabaco. Só pra dar um pouquinho de transparência. A cola, a Renata Couto tá perguntando, da decupagem é essa aqui, olha. De albase tradicional. Isso. Viu? De albase de decupagem tradicional. Ela é bem fininha e ela ajuda bastante na colagem. Mas ela é fininha, mas ela não é fraca. Ela segura até o scrap. E fica firme, né? Ela fica bem, tá? Ela fica bem. Então, ó. A gente vai pegar. Tirei meu papelzinho aqui. Eu vou tirar o excesso. E eu vou trabalhar com ele deitadinho, Lili, ó. Olha lá. Ó como vai fechando, né? Bem leve. Eu vou margear todo o trabalho. Aqui, eu quero entrar. Então, ó. Vou dando pincelada. Ah, eu quero mais forte. Vai num degradê. O segredo aqui é degradê. Você vem, faz um pouco. Volta, faz de novo. Não tenta atingir de uma vez. Tá. Porque se ficar forte, você não consegue tirar. Uhum. Tá? Então, ó. Tá faltando um pouquinho aqui de produto. Eu venho de novo. Quanto pra quanto? Alguém pode perguntar aí. Quanto pra quanto eu vou usar de produto? Não tem. É a olho, tá bom? Tá. Eu pego um pouquinho do verde aqui, ó. Vou lá na tampinha do tabaco. Bem pouquinho. Se você gostar mais escuro, usa mais tabaco. Ou, até mesmo, se você não quer a transparência, você pode usar a tinta sépia. É. Desculpa. A sombra queimada. A sombra queimada. A sombra queimada. A sombra queimada. Tá? Porque aí você não vai ter a transparência. Você vai ter uma cor um pouquinho mais fechada. Ah, Vânia Massas não entendeu o nome da cola. Pode repetir? Geobase decoupage tradicional. Vou até colocar aqui a embalagem dele pra vocês de novo. E a Márcia Valente, que cor é esse verde? É o sépia. Verde sépia. Verde sépia, tá? Tô trabalhando aqui com verde sépia e um pouquinho do tabaco. Vou aqui na ripa também, onde eu desgastei, ó. Ah, Renata, a cor tá ajudando aqui. É sépia, a cor. É bom que todo mundo... Isso. Se ajuda. Muito legal. Participando. Pode invadir um pouquinho do guardanapo, tá, gente? É, né? Pode, pode dar uma escurecidinha nele. Como a gente tá trabalhando com o gel, ele tira um pouco da umidade da tinta e eu consigo entrar em cima do papel, ó. Muito legal. Você olha assim, parece que é pintura, que não é o guardanapo. É, quando você vai fazendo essas etapas e que você começa a trazer as cores, começa a fundir as cores, você acaba tendo uma impressão de que é uma coisa só. Então, você já não consegue identificar de primeira o que tem. Lógico que os especialistas aí, as professoras que devem estar assistindo, elas sabem. Lógico que quem faz isso todo dia consegue identificar. Mas pra um aluno de começo, de primeira aula, quando eles estão começando, a pessoa que não entende de artesanato, quando você faz esses efeitos, elas não conseguem identificar. É, elas não... Tá? É verdade. E muitas vezes um guardanapo bem feito, pra quem não conhece o guardanapo, acredita que é um tecido. Sim. Tá, um guardanapo bem feito, passa por um tecido tranquilamente. Olha aqui da Itália, a dona Carnabuti. Um beijão pra vocês da Itália, pra dona Carnabuti. Obrigada, viu? Da companhia de vocês. Aí eu tenho a sombra toda feita. Se quiser entrar um pouquinho mais, até pode. E olha como fecha, olha, pessoal, que linda. E ele vai fazendo a margem, né? Uhum. Vendo ali, dá uma margem no trabalho, fica bem lindo. Tá? Agora... Sou suspeita, acho tudo lindo. É, eu também, né? Convencida, ficou tudo lindo. Agora, olha, aqui eu vou localizar... Vou achar um localzinho pro meu extenso aqui. Então eu vou centralizar ele bem aqui. Com a tinta sépia, eu vou fazer a sombra. Posso fazer com a sépia e posso fazer com o gel. Eu não vou fazer com o gel aqui, porque eu posso misturar o gel do fundo. Então fica uma coisa só. Então eu quero uma corzinha um pouquinho mais intensa. Tá. Com o mesmo pincel que eu fiz lá, o fundo do extenso, eu pego aqui o sépia, limpo bem e vou fazer aqui a minha palavra. Tá. Vou fazer mais a margem do extenso, que é o que eu quero a sombra. E lá vai aí o pintuar? De novo. Você viu que eu nem lavei, né? Tô usando o mesmo. É. Nem precisou, né? Olha aqui a Yara Florencio de Joinville, Santa Catarina. Manda a peça. Ai, cara. Beijão, Yara. Carla Lúcia Bergamo. Manda beijo pra Salles Oliveira. Olha que legal. Beijão, Carmen. E Salles Oliveira. Onde fica Salles Oliveira, Carmen? Você responde aqui pra mim? Também não sei, você sabe? Não. Ó. Tá, eu já tenho aqui um fundo. Ficou um pouquinho claro aqui, eu vou forçar mais um pouquinho. Tá. Sempre num degradê, sempre melhor, tá? Você ir devagarinho. Ó, pra você ficar mais feliz ainda, ó. A Marta Cristina de Giovanni Silva falou assim, ela vai voltar logo pra fazer trabalhos assim? Espetacular, magnífico, parabéns. Obrigada. Que bom, Marta. Ela volta assim, vixi. Trucolor tá sempre aqui com a gente, a Ana Paula também, viu? Só você ficar ligadinha aí que a gente vai avisando. Tem várias professoras boas, Trucolor também. Todas, nossa, a gente tá sempre com vocês, né? Parabéns, Arte que Faz, a Sarita Rodrigues Lima, que também tá sempre com a gente. Olha, a gente usa um pouquinho a tinta. Ó, eu consigo pôr até a mão, que não sai, tá? Uhum. Agora, com ele posicionado, eu vou pegar um outro pincel, porque eu preciso... Ah, isso agora, eu vou trazer uma cor, eu vou dar um pouco de vivacidade aqui, ó. Vou trabalhar com o verde atlântico. Ah, que lindo, que eu amo. Tá? Então, eu vou posicionar o meu estêncil e vou fazer o deslocamento. Vou jogar ele um pouquinho pra direita e um pouco pra cima. Tá? Eu vou pegar um outro pincel, porque esse tá muito escuro. Tá. Tá? Então, ó, vou pegar outra bandejinha. Tem várias bandejinhas, né? Isso, cortei pequenininha pra ficar mais fácil. Pô, aproveita bastante. Tá, então, ó, eu vou pegar aqui um pouquinho. Achei que tinha na tela. Essa cor linda, linda, linda. É, uma cor mais viva, né? Verde atlântico, nossa. Usa essa cor aqui pra... É, porque tava tudo muito apagado, então eu trouxe um verde um pouquinho mais forte, tá? Linda. Então, ó, eu vou pegar um pouquinho dele. Aqui, ao contrário de tudo que eu fiz até agora, eu quero a cor mais intensa. Tá. Mas, de qualquer forma, eu venho num degradê. Eu vou buscar a intensidade, mas eu vou devagarinho. Tá. Vou trabalhar girando aqui. Nesse aqui que eu tô fazendo, eu deixei até uma margem um pouquinho maior do que a peça original, pra vocês poderem ver a sombra. Hum. Então, ó, pra ter a velocidade, eu vou dar duas mãos, tá? Não adianta eu querer chapar de uma vez, ele fica, ele não dá um degradê, ele fica uma cor intensa. Tá. Uma cor intensa eu faço de rolinho. É. E com o extensio. É melhor. Como o extensio não pode fazer de rolinho, porque vaza, então a gente vai fazendo assim, é melhor do que chapar ele. Eu prefiro do que chapar ele com batidinhas, tá? E depois ele aparece bastante. Mas isso é opcional, se a pessoa quiser chapar direto com batidinhas, fica à vontade. Eu prefiro não degradê. Tá. Eu habitualmente não gosto de falar que, ah, isso ou aquilo é errado. Porque às vezes a outra pessoa pode fazer e dar certo. É, é. Aí vocês vivem tentando de tudo, não é? Não, mas existem formas e formas de fazer a mesma coisa, né? Fazendo experiência, né? Tá sempre... Então, às vezes a pessoa fazendo chapado, ela consegue o efeito que ela quer de uma vez. Eu não consigo, então eu prefiro fazer não degradê. Então, ó, aqui já tá seco, eu tô voltando. Aí vai, isso. Vou deixar ele de novo. Ai, a Sarita é muito fofa. Eu fico tão feliz quando a Lili fala meu nome. Eu amo a arte que faz, né, Sarita? Que bom, viu? Eu fico feliz também pra você ficar assim. Beijão de novo, então, Sarita. Vou falar mil vezes, hein, seu nome. Que delícia, né? Ela sempre acompanha a gente. Obrigada mesmo do carinho, viu, Sarita? Ó, boa ideia esse deslocamento do stencil. Lindão. Tudo bem explicado em detalhes, viu? Obrigada, meninas. Vânia Massos. Beijão. É, eu tô achando que tá muito explicado. Ninguém tá fazendo pergunta? É, não mesmo. A Renata Couto tá falando que todas as cores da True Color são lindas. Ah! Olha só o efeito que deu, Lili. Muito linda. Olha, ó aqui, gente, o verde atlântico. Que coisa linda. Aí, eu posso voltar lá e pegar um pouquinho do meu gel que tava aqui na bandeja de baixo. Bem pouquinho. Hum. E queimar só as bordas, ó. Eu posiciono novamente o stencil no verde atlântico. E vou fazer só as viradinhas. Ah, é mais de leve ainda. Bem leve. Uhum. Olha aqui, ó. A... Deixa eu ver aqui. A Carmen Lúcia Bergamo respondeu. Salles Oliveira fica perto de Ribeirão Preto. Ah, é São Paulo. Então é São Paulo. Obrigada, Carmen. Mais uma que eu conheci, aprendemos, né? Olha só. Aí a gente queimou um pouquinho ele. Eu tenho a intensidade dele, mas eu dei uma queimadinha nas bordas. Tá muito bonito. Ele não deixa de estar intenso, tá? Certo. Agora a gente parte pro carimbo. Ah, tá. Que é outra... Tá. Eu dei uma carimbada aqui. Então também tem, ó. Tem stencil, tem carimbo, recupagem, envelhecimento. Envelhecimento, tinta lousa. Tinta lousa. Puxa. Stencio deslocado. Stencio deslocado tem de tudo. Um monte de coisa. Eu vou pegar um pincelzinho limpo aqui e vou esticar aqui. Nessa mesma bandejinha o meu verde atlântico. Bem esticadinho. Tá aparecendo? Tá. Tá ótimo. Bem esticadinho, né? É importante, né? Esticar bem. Isso. Pra ele pegar inteiro. É. Por causa do carimbo. Vou pegar aqui meu passarinho. Aí. Vejo se tem todo. Vou pegar mais um pouquinho. E esse carimbo? Adivinha. 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 É da Anjo Couto. Ah, que legal. Lindo, hein? Esse é lindo, né? Esse é novo, hein? É novidade. Esse é novidade. Que lindo, lindo. Ó, já ficou. Que também não vai ficar intenso assim. Eu vou dar uma secadinha nele já, já. E nós vamos dar uma envelhecida nele também. Tá? Ele aqui, ó. Venho com ele de novo. E vou posicionar ele aqui em cima. A Anjo tá falando que a carimbada tá perfeita, parceira. Aí, parceira. Parabéns, viu, Angelina? Seus carimbos. Nossa, cada vez... As criações aí cada vez mais bonitas, né? Porque, olha, ele tem todo... Todos esses detalhes. Tem bastante detalhe. E o detalhe sai inteiro. Lindo, lindo. Acabou de usar, já dá uma limpadinha pra não perder o carimbo, né? Sim. Vamos mandar um alô pra Lauro de Freitas, na Bahia. Estou adorando esse trabalho. Adalva Aparecida, Zerbinati Costa. Obrigada, Adalva. Quero ver você fazer e mandar pra mim, hein? Isso. Ah, é. Quem fizer também tira a foto. Tira a foto e manda pra gente. Manda. Vou dar uma secadinha, tá, Lirinha? Sim. Vai lá. Agora não tem problema, né? Não tem problema. Não era uma... Não tem que eu não tô mais nervosa. É, mas não tá mesmo. Só que a gente quer ligar mais de vez. Noeli Renovato, essa é a Ana Paula Alves, que tá fazendo essa placa lousa aqui maravilhosa. Ela já ensinou um monte de técnicas numa só. Extêncil, envelhecimento, a tinta lousa, né? Carimbo. A gente tem uma pátina provençal com esponja. Deslocamento, né? Deslocamento do estêncil. Viu? Decupagem. A gente tem alguma coisa. Mas depois, se você pegou agora, depois você vai... Clica aqui de novo que vai ficar o vídeo aqui na nossa página, tá? Você assiste do início. Isso mesmo. Eu vou pegar mais um pouquinho do meu gel Nogueira e vou dar uma envelhecida no passarinho. Tá. Da mesma forma que eu fiz as bordas. Uhum. Tá, ó. Leve um pouquinho. Porque tem que seguir, né? O mesmo estilo. Isso, eu não quero deixar ele tão vivo assim. Tão vivo. Como eu não consigo carimbar envelhecendo, eu envelheço depois. Tá. Então, eu vou vir... Peguei pouquinho o produto e vou vir bem leve, ó. Hum. Só isso já vai dar esse toque envelhecido. Tá vendo que o colorido muda, ó? Ele tá mais escuro aqui do que aqui. Tá. Tá? Então, ó. Bem levinho. A Raquel, Raquel, lá de Berlim, de novo aqui com a gente. Um beijão, Raquel. Pra todo mundo aí de Berlim, que faz artesanato. Escreve pra gente aqui o que você faz de bom. O que você faz de artesanato. Qual que é a sua arte, viu? Que você também participa sempre, eu gostaria de saber. Beijo pra Sorocaba, Jussara, Cristina da Sede. Silva, beijão. Já fiz o meu envelhecimento aqui, tá prontinho. Tá vendo? Ele já perdeu aquele... Olha que diferença, ó. Tá vendo? Não sei se dá... Aqui... Você tem a vivacidade da cor, mas você tem ele com nuances, né? Como ele fica, é bem, bem... Fica bem legal, né? Fica. Aí eu coloquei também uns recortes de madeira. Hum. Ó, eu trabalhei com esses recortes. Não sei se tá dando pra ver, eu vou pôr um papelzinho aqui no fundo. Que é outra coisa, que esses apliques de madeira também, você pode escolher... Deixa uma peça bem elegante, né? Nossa. É, mas... Parece que completa, dá. Isso. Aí eu peguei ele mesmo com o próprio gel, um pouquinho. Eu vim aqui e dei algumas batidinhas nele, ó. Também já deu aquela envelhecida, né? Bem leve, tá? Bem leve. Suas professoras estão aqui, suas alunas estão em peso aqui. Que delícia. Beijo pra todas as meninas, né? Todas as alunas. Porque elas que ajudam... Ô, nem fale. Beijo pra Nilce também, lá. Toniaso de Matos, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul também tá sempre presente aqui. Beijo, Nilce. A Renata Souza, Rio Branco, no Acre. Olha que legal, Renata, um beijão. Povo do Acre, lindo também. Quanto talento, minha professorinha Cristiane, tá aqui. Aí, Ligui, tá vendo? Aí a gente tem os recortes. Quando eles vão pra peça, eles engrandecem bastante. Ô, valoriza muito. E aí com a nossa colinha de silicone? Hum. Com a silicone? Eu vou colar os recortes. Aí, lá vem a silicola de novo. Essa aqui é pra deixar na bolsa, né? Que tá fazendo também muito sucesso, né? Sim, e ela ajuda a gente em tudo, né? Eu tenho uma na minha bolsa. Tá, então. Pra tudo. Onde eu vou, eu carrego a minha. Leva a silicola. Isso, porque vai que eu precise. É ela que vai me socorrer. Então, bolsa de mulher já tem de tudo. De artesã, então... Agora... Tem que ter a silicola. Tem. Né? Bolsa de mulher tem tudo. De artesã tem mais ainda. Quando ela não esquece a bolsa, né? Que nem eu. Ah, não. Aí já é demais, né? Porque aí a gente esquece a bolsa e esquece a vida lá. Pois é. Onde quer que seja, né? Bem pouquinho. Combinação chique. Falou Noeli Renovato. Ah, obrigada, Noeli. É porque fica elegante mesmo. Coloca o aplique. Vou marcar bem o centro. Calcula direitinho. Isso, eu dou uma olhadinha. E vou bem na bordinha. Que lindo. Eu sou apaixonada nesse recorte. Eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho usado ele em tudo. Cristiane Rosa, o nome da cola é a silicola, viu? Isso. Olha lá. É o multi-adesivo, ele é cola de silicone. Esse aqui tem que carregar na bolsa. Isso. Vamos voltar pra aula, né, dona Cristiane? Não é, Cristiane? Vamos tomar bronca também. Vamos voltar pra aula. Tem que voltar logo. Olha, professora da True Colors. Assim como os produtos, é uma combinação perfeita. Ah, obrigada. Angela. Maravilhosa. É, nossa. Angela Souci. Angela, você também sempre participa. Muito querida. Beijão. Eu nunca sei se é Souci ou se é Souti, viu? Você, desculpa se eu tô falando errado. Ela é de Olambra, olha lá. Aqui em São Paulo, Sorocaba. Ela sempre comenta os nossos posts. Não é? Sempre acompanhando o trabalho. Muito, muito querida. Fala sempre da True Colors. É uma querida mesmo. Um beijo, viu, Angela? E a Paloma tá agradecendo todas as alunas da minha mãe. Ai, que linda. Tá vendo? Ela tá vendo a mãe, tá melhorando lá. Tá melhorando, né, filha? Aí, a gente tem o trabalho aqui. Aí, já colou e o trabalho tá pronto. Perfeito. Aí, você pega e escreve aqui o que você quiser. O que eu aconselho aqui, olha, se você quiser proteger com verniz, um verniz spray, é bem-vindo. Protege a lousa. Não coloque o spray na lousa. Tá. Coloca no restante da peça. Se ela for pra uma área externa, não deixe de passar goma laca. Passa uma goma laca embaixo, prepara. E o verniz spray, ele vai proteger mais ainda pro mar externo. Sim. Tá? Mas fica lindo. Você pode furar e colocar aqueles arames. Nossa, esse braço. Colocar aquele cordão de... Eu sempre esqueço o nome, aquele cordão bem grosso. Malústico, assim. Isso, malústico. Fica lindo. Pode fazer de porta-chaves. Porta-colares. Ixi, você pode colocar numa copa, numa cozinha, numa varanda, na entrada da sala. Isso mesmo, dá pra usar na churrasqueira. Aí é o tipo, assim, de peça que pra você dar de presente, não tem quem não vai gostar. Não vai gostar, né? Não tem erro. Não tem erro. Se você quiser mudar os temas, você pode fazer uma placa mais rústica do que a minha. Pode trabalhar só envelhecendo e colocar uns toques de tinta, fica bem legal. Se quiser bem, bem mais rústica, talvez não coloca a decupagem com flor, né? Isso. Deixa mais o gel aparecendo, né? Fica bem legal. E você tem uma ideia, assim, de preço pra quem for fazer pra vender? Essa placa você pode vender a cerca de 50, 55 reais. O custo dela não é alto. E fica fácil de vender, porque é muito bonito. Fica fácil de vender. Apesar da gente usar muito produto, a gente usa vários produtos, você não usa nada de nada. Você usa muito pouco de tudo. Então, quer dizer, você vai investir no teu produto, mas quantas peças você consegue fazer com esse mesmo material? Você viu o gel envelhecedor, que pouquinho, que usa? Muito pouquinho, você vê que meus produtos são todos cheios e foram esses que eu utilizei pra fazer as minhas peças. Não foram outros. Então, assim, a gente usa muito pouquinho. É uma de mão de um, uma de mão de outro e não encarece a peça. Então, 50, 55, você vende bem. Vende bem. Uma peça muito bonita e também pra presentear, ó. Não é? Foi uma bela de uma embalagem. Isso. Você pode fazer outros temas. Pode. Isso aí. Você pode usar até nas mesmas cores com outros temas. E aquela ideia que ela deu é bem legal. Você escreve aqui com giz, né? Isso, com giz. Isso aqui se escreve, ó. Quer dizer, a família. Então, welcome, né? Bem-vindo. Bem-vindo, sei lá. Família Silva, família Alves, família Justi. Isso. Não é? Alguma pessoa que tá indo visitar só. Então, bem-vinda, Adriana, né? Bem-vinda, Ana Paula. E fica bem simpático, né? Fica gostoso. Fica bonita. Fica bonita. Posso colocar mais coisas aqui? Se quiser, pode. Pode fazer cantoneiras. Eu quis deixar ela mais simplificada o possível. Pra que as pessoas tenham vontade de fazer. É. Muito bem. Eu poderia ter feito aqui embaixo um nó de madeira. Você pode variar muito as técnicas. É. E fica lindo, lindo, lindo. Fica bem bonito. Então, mais uma vez aqui, olha, Ana Paula com a True Colors. Dei um show aqui pra vocês. E olha, pessoal, muito obrigada pela participação. Deixa eu voltar aqui, porque eu me movimentei e saí aqui da página. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, só um pouquinho. Pra ver se tem ainda mais alguma dúvida. Se tiver dúvida, pergunte, porque Ana Paula tá aqui pra... Isso aqui, ó. Vamos lá. Viu? Deixa eu ver aqui, que saiu só um pouquinho. Ó, voltei. Ui. Não, calma. Olha aqui, ó. A Renata Couto ainda... A Denise Rossi, parabéns pelo programa. A Cristiane Rosa dizendo que ficou linda. Acho que agora já não tá travando mais, né, Marli? Às vezes é a conexão da gente que tá ruim. É, é verdade. A Noeli Renovato tá perguntando quais são os dias, ou apenas aleatória a participação. Olha, de terça e quinta, a gente faz lives, né, os ao vivos aqui na nossa página do Arte que Faz. E aí a gente vai avisando sempre, no máximo assim, um dia antes, né, quem é, qual vai ser a técnica, a professora, não é? A empresa que vem aqui participar com a gente. Então, terça e quinta fica sempre ligado. Até vou convidar vocês pra quinta-feira também entrarem aqui na nossa página do Arte que Faz, que a gente vai ter também live, aí com uma outra professora, só que vai ser em crochê, com a professora Marri Castro, tá bom? Então já fica aqui o meu convite, a Marri Castro, na quinta-feira, representando a Círculo. Então é só pra você que perguntou saber que tem também. Mas fica de olho aqui na nossa página que a gente sempre, né, divulga. E a Trucolor tá sempre, sempre, sempre com a gente. Nos vídeos rápidos, sabe esses vídeos que a gente coloca de um minuto, dois minutos aqui na nossa página? Tem feito muito, muito sucesso, porque assim, passa bem o recado, não é? Isso mesmo, a gente consegue mostrar, né, o que vocês querem aprender rapidinho. Peças práticas. Peças práticas, com pouco produto. Isso. Fica bem legal. Tem sempre, assim, uma peça que faz sucesso, que vocês gostam e que estimula vocês a... Já assiste o vídeo e já quer fazer, né? Faz rapidinho. E a partir dali ter novas ideias, né? Tem isso. É. Uma ideia leva a outra, que leva a outra. Amenta Gomes, não vi, como rever, ó, acabando aqui que a gente tá ao vivo, você clica aqui de novo, né? Vai ficar aqui na nossa página, você vê tudo de novo a aula, viu? A Angelina tá te mandando um beijo. Beijo, amiga. E parabéns, arrasou. Nosso time Trucolors, arrasa, junto com a Lili. É, vocês que arrasam, Angelina. A Trucolors e vocês todas. São demais mesmo, os produtos são maravilhosos. A gente usa e fala com convicção do que tá usando, né? Isso. É que é um produto que te dá o retorno do que você precisa no trabalho. É. É porque é de qualidade, qualidade mesmo. Você tem a qualidade daquilo que você tá fazendo. É, então por isso que é gostoso falar, porque você... Você fala aquilo que você acredita. Isso, né? Senão você também nem consegue falar, né? Direito. Você comprova aquilo que você tá falando. Isso. Na utilização do produto. É, então mais uma vez um beijão pro pessoal do Trucolors, viu? Bom, gente, então agora eu vou fazer uma pergunta, né? Você que ficou aqui até o final. Acompanhando a Ana Paula, ó. Pode deixar que a Ana Paula vai voltar sempre, viu? Pra quem gostou, pra quem amou, pra quem adorou. Vamos fazer uma pergunta pra ganhar essa garrafa aqui. Fala de novo que técnicas que você usou, pra quem não ouviu. Nós fizemos a preparação da garrafa com o Eco Primer, que é um produto que vai selar e... Na verdade, não selar. Ele vai vedar a tinta. Ele vai fixar. Na verdade, não é vedar, desculpa, gente. É fixar a tinta no vidro. Ele fixa em vidro, pet e metal, tá? Então eu dei duas demãos do Eco Primer. Depois eu passei uma tinta. Fiz um esponjado. Tanto fixa que eu trabalhei o esponjado com esponja úmida, tá? Fiz o esponjado e apliquei a decoração. Essa cor linda aqui. Eu trabalhei rosa, champanhe e o Pandora, que é uma cor nova também. Também todo mundo gosta. E ela fez essa flor, que ela faz crochê. E eu coloquei com a silicola. Olha lá, tá vendo, gente? Você cola a rendinha, né? Cola o crochê. Você tem vários materiais aqui colados com a silicola. As meia pérola aqui, não é? Dá pra colar tudo. Numa garrafa que você ia jogar fora, não joga fora. Recicla. Isso. Faz no metal também. No metal também, é. E faz essa peça linda. Bom, você quer me ajudar a fazer uma pergunta? Faz você, vai. Ah, é? Puxar a vida. Eu vou fazer uma pergunta mais ou menos fácil, tá bom? Que é pra você que assistiu, que acompanhou direitinho, até os produtos, né? Prestou atenção no passo a passo aqui. Eu vou fazer uma pergunta facinha, tá bom? Na primeira aqui, o Wagner Lino. Olha eu de novo. Será que sou o único homem que curte artesanato? Não, Wagner. Um beijão pra você. Olá, Wagner. Que bom que você tá aí. Não é o único não, viu? Tem muitos, muitos. Mas é que agora aqui, acho que só você que apareceu, não é? Eles estão aqui. Eles não querem falar. É que eles também, acho que estão em preguiça de entrar, viu? Mas tem muitos, muitos, muitos. Obrigada que você também tá sempre com a gente. Já tá terminando? A Lidiana perguntou. Tá terminando. Então, eu vou fazer a pergunta, Lidiana, já pra ganhar essa garrafa. Então, ó. Primeiro que acertar, segundo aqui a minha visualização, vai ganhar essa garrafa. E a pergunta é fácil, pra você que acompanhou aqui o passo a passo. Então, que cor, né? De gel envelhecedor que a Ana Paula usou? Vamos lá. Primeiro que acertar, vai levar aqui a garrafa. Nã-nã-nã. Gel envelhecedor. Que cor? Vamos ver quem acerta. Será que vão acertar? Ah, vão sim. A Lidiana quer, então... Não é cereja, Douglas de Gal? Não é. Vamos lá, quem vai acertar? Marta Cristina de Giovanni Silva. Nogueira. Isso mesmo, Marta. Isso mesmo. Isso, parabéns, viu? Você ganhou aqui, então, essa garrafa linda, aqui presente, da Ana Paula. Parabéns. Então, você escreve pra gente, inbox aqui o seu endereço. Marta Cristina de Giovanni Silva, que é o Nogueira. E que a gente vai mandar essa garrafa pra você, tá bom? Obrigada de ter participado. Obrigada de você ter trazido esse presente pra elas, né? Obrigada de você acompanhar a gente. Eu espero que todo mundo faça aí e mande pra gente as fotos. Você vai ficar muito feliz de receber. É isso aí. E, bom, a gente se encontra, então, numa próxima, com certeza. Com certeza. Não é? Vai pensando já no que você pode fazer. Vamos lá. Porque fez muito sucesso. Vamos colocar a caixalinha pra pensar. Isso. E, ó, que você volte pra casa e a Paloma esteja bem. Tá sim, né? Já tá bem. Já tá bem, né? Um beijo pra todo mundo que assistiu. É muito bom, viu? Obrigada. Saber que vocês ficam aí, que esperam, que ficam ansiosos, né? Pra gente chegar aqui, pra artesã vir aqui e vocês prestarem tanta atenção e interagirem, mandarem beijos. Isso deixa a gente muito, muito, muito feliz. E quero mandar um beijo especial, muito especial pra vocês. Mulheres lindas, amigas do Arte que Faz. Verdade, o Dia das Mulheres pra todo mundo aí. Isso, que amanhã é o Dia das Mulheres. O nosso dia, o Dia das Mulheres, é todo dia. Mas já que... Não é? É, tiveram que instituir um dia pra ficar melhor, então vamos lá. Então, parabéns pra todas vocês, mulheres batalhadoras, guerreiras lindas, que fazem artesanato ou não, né? Que admiram, assim como eu, que admiram o artesanato. Todas vocês, mulheres, um beijo, assim, no coração, com todo carinho. Que vocês continuem firmes aí, né? Toda mulher tem, isso, guerreira, e toda mulher tem a sua beleza especial. Então, um beijo mais ainda especial, tá bom? Curtam bastante o dia, o dia de amanhã, que é o nosso dia. Verdade, bom. Feliz Dia das Mulheres pra todas as mulheres aí. Isso aí. Obrigada, Ana. Obrigada, meu amor. Obrigada, a volta pra casa. Então, a gente se encontra na quinta-feira com mais uma live aí com a Marie Castro, ensinando crochê pela Círculo, tá bom? Então, fica de olho aqui na nossa página pra saber direitinho o horário, tá? Então, até a próxima. Beijão, TruPollors. Tchau, tchau.